Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo, temos um corte onde João Kleber fala sobre o teste de fidelidade e o programa dos segredos. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. O teste de fidelidade é sacanástico. Cara, é muito maravilhoso. Você imagina isso? É muito maravilhoso. Nessa época aí, eu tinha um ídolo e o nome dele era Oliver. A gente fez a Fretada com o Oliver. O Oliver é ótimo. E o vídeo dele comigo é uma das coisas mais absurdas do planeta. Porque na hora que ele começa a fazer a dancinha, desafio... E eu era a única menina do elenco, do Fretada. E aí ele vai fazer a dancinha e aí ele vai pra quem fazer a dancinha? Você acha que ele vai pro Diogo? Não, né? Exatamente. E eu tô extremamente constrangida, porque eu não sou essa pessoa. E eu tô extremamente constrangida. E o Oliver fazendo... E eu assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Você podia tocar, pô. É! Porque o Oliver era do clube das mulheres. Sim! Isso é como é que aconteceu? Colocaram ritmos a dança pra ele dançar. Então como é que... E a Márcia Imperato também. Márcia Imperato também. É, mas a primeira foi a... Nossa, a Márcia Imperato era sacanagem também. Não, muito louco. Maldade. Então é o seguinte... Não tem como resistir, irmão. Você faz o bagulho do jeito... Assim, com todo respeito. Eu resistiria, irmão. Ah, garoto! Para, 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 para! Ó que vai entrar a madeira aqui daqui a pouco pra dar na tua cara. Para, 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 Igor! Colocando aqueles caras lá, os caras... O cara chega, sei lá, pra trocar... É, não, é foda. Eu entendo o que você quer dizer, é foda. Tá ligado? É foda, é foda. Que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui, cara? Não, e foi muito... Era muito louco, porque é o seguinte... Porque eu falei assim... O cara tem que ser um cara... E o Wally foi descoberto, por acaso, e a Márcia também. O Wally foi fazer um programa no Super Pop. Aí eu falei... Porra, é o cara. Então... Ele não era esse bombado que é hoje, assim, todo bombado, não. Ele é o cara... Boa pinta, porque ele ainda é um cara bonito, né? Mas é o cara novo, tinha vinte e poucos anos, bonitão e tal, com aquele jeito... Sabe? Aquele cara... Porra, eu sou o Wally, velho. Eu nunca vi o Wally falhar, cara. Não, Wally, Wally. Não, não. Aí eu comecei a criar... Porra, esse é o cara. E aí eu comecei... Eu comecei... Eu falei, eu tenho que dar um plus dessa porra aí. É quando ele entrava no palco... Quando ele chegava... Ele chegava assim, né? Entrava... Ele entrava e tal, aquele jeito dele. Ele foi assim... Fala direito comigo, eu sou um ator. Lembra disso? Aí eu... Aí eu... O cara chegava com flor pra moleca. Porra, Você juro por Deus. Eu ficava em êxtase quando eu ficava vendo aquela porra. Eu falei, é agora. Eu adorava aquele show. Então, quando eu fui... Eu comecei a reinventar com essa porra toda, essas maluquices minhas. Aí foi na boa. Aí eu comecei a criar as coisas e tal. Até que eu fui pra Portugal. Aquela coisa que eu já contei. Foi pra... Resumindo. Aí, quando chegou 2013, eu conversei com a Mônica e com a Melca pro telefone. Eu tava na Itália. E aí a Mônica falou, ó, a Melca quer falar contigo e tal. Ó, João, tá afim de voltar? Vamos voltar. Pô, eu tô afim de voltar pro Brasil. Eu queria voltar pro Brasil. Então, ele falou, vamos voltar, vamos voltar pra... Beleza. Vamos fazer... Aí ele falou, você vai fazer um programa da manhã. Falei, pô, da manhã não dá, meu. Tô acostumado com o time pra... Aquela hora da noite, uma coisa mais adulta. Pô, hora da manhã é dona de casa. É criança. Como é que eu vou fazer um programa da manhã, pô? Aí, ó, Bela, aí... João vai continuar com o teste, voltar com o teste, tal, uma pegadinha, tal, não sei o quê, mas... Programa da manhã. Falei, pô, programa da manhã. Aí eu fiquei... Porra, segredo. Todo mundo tem segredo. Vamos começar a fazer o segredo. Mas é um segredo diferente, né, meu? Porra, não vou fazer. E vamos... Ó, é o seguinte. Com todo respeito, João, aquilo ali é tudo armado, cara. Não, peraí. Armado não. Hollywood, porra. Cara, essa do careca, essa me pega muito, cara. Pô, os caras não... Porra, não é uma palavra muito feia. Não, eu me prostituo pra comer xisburguer. Caralho! A pessoa fala... É o seguinte. Eu não sabia... É um trefeio neutro pra caralho. É o seguinte, quer ver uma coisa? Vamos falar real? É. Como é que eu vou fazer um programa das 10h à meio-dia, na época eu fazia das 9h30 às 11h30? Né? Que bombou, meu. Bombou. Bombou pra caramba. Bombou na internet, bombou e tudo quanto é lugar, essa porra. Mais de 5 bilhões de visualizações nos meus programas. Olha isso. Tá doido, cara. Mais de 5 bi. Já passou. Você ganhou do Candy Crush em número de... Olha, tem 9 bilhões. Já passou. Não sei quantos bilhões já tá. Isso eu fiz uma avaliação há um ano e meio atrás, dois anos atrás. Imagina. Nem pergunto quanto tá. Nem pergunto, porque já perdi a noção. Sim. Deveria receber por isso, mas não recebo. Aí é o seguinte. Mas não reclamo. Mas deveria. Vamos rir, vamos rir. Você sabe que... Outro dia eu ouvi um negócio falando do TikTok, que o cara escreveu assim no Twitter. Credo, TikTok é muito ruim. Só tem vídeo ruim. Fiquei duas horas lá e não vi um que prestasse. Aí eu comecei a rir muito. Porque é muito isso, né? A pessoa fala mal. Mas liga e tenta desligar. É verdade. Tenta desligar. Você não sai, cara. Você fica lá, para, para. Para, a pessoa para. Para, para. E para falando assim. Credo, muito ruim. Não, foda que eu ficava... Mas não desliga. Eu ficava puto com esse cara, mané. Ficava puto com ele, cara. Aí eu criei essa porra de segredo. E é o seguinte. Porque eu... Olha a tática que eu fiz. Que porra. Vamos falar o português claro agora? Não estamos para falar a verdade. Vamos falar a verdade. É o seguinte. Televisão é estratégia, meu. Quem não se fizer estratégia nada, tem um tá fudido. Desculpa o termo, mas é verdade. Tá fudido mesmo. Tá fudido. Tá quebrado. É estratégia, gente. Vamos aprender, ou pelo menos estudar. É o seguinte. O que eu penso na televisão? Você tem que... Eu, na época, quando me deram essa incumbência, que era uma coisa que eu não dominava naquele horário, você tem que ter a humildade. Eu cheguei para a minha equipe, me deram uma equipe e tal. Eu falei, gente, me ajudem. Você tem que ter humildade. Me ajudem. Porque nós temos que pensar aqui. Nós temos dois meses para bolar um programa para estrear. Isso em 2013. O que a gente faz? Vamos pensar. Os caras não me dão ideia. Os caras... reuniões e base de reuniões. Eu chegava na TV lá, 10 da manhã, ficava até as 10 da noite, e papo, e não saía. Era uma coisa ali, uma coisa lá. Aí veio na telha. Aquela coisa que você pede para o universo, porque eu acredito muito no universo. Pô, me ajuda aí e tal. Aí veio. Segredo. Mas como a gente vai fazer esse segredo? Segredo de como? Porque todo mundo tem um segredo. Porque eu comecei a estudar o horário da TV da manhã, que era uma... Como eu te falei, eu não dominava. Falei, é o seguinte. O que tem de manhã? Aí tem a Globo com jornalismo. Aí tem o Hoje em Dia com o negócio de dona de casa, aquela... Que já vinha de muitos anos, né? Hoje em Dia, bombava. E tinha negócio de cozinha, culinária, tinha informação, jornalismo, né? Tinha um pouco de entretenimento, aí falava um pouco da fazenda, aquelas coisas, aquelas pegadas. Eu falei, porra, é para brigar com essa gente, já tem uma estrutura da porra, né, meu? É complicado. E eu não tenho essa pegada, né? E eu sou um só. Porra, eu não cozinho, eu não vou tricotar, tem fofoca, não é a minha pegada. Eu sou entretenimento. Porra, então, tem que fazer um programa contra a programação, que é uma coisa para atrair o quê? a dona de casa, mas também o jovem, a molecada, e fazer uma puta coisa louca. Vamos fazer um humor diferente durante a manhã. É o segredo. Agora, vocês não me contem essa porra se é produzida ou não é produzida. Eu só quero é ser o artista de palco para conduzir essa porra. E com plateia. Foi o primeiro programa da mãe que teve plateia. Pode ver. Conta de 2013, até 2013, que foi o programa que tinha plateia. Só o meu. Eu falei, tem que ter plateia. Então, plateia é sempre programa da noite. Não, tem que ser de manhã. Vai ter plateia de manhã. Aí, já tinha um encontro, mas aquela plateiazinha que o cara fica assim. Ah, não participa. Quase nada, né? Beleza. Só para dizer que tem gente lá. Tudo bem. Que também é legal. Faz parte da pegada, né? Porque na Europa, todos os programas, todas as televisões, a espanhola, portuguesa, italiana, todos os programas da manhã tem plateia. Daí tu trouxe esse conhecimento de lá. Exatamente. Aí eu, plateia. Aí, eles vão me ajudar. Então, plateia rir, pula as senhorinhas, botei umas senhorinhas na frente, o pessoal mais jovem para trás, inverti, porque normalmente o cara bota as gostosinhas, bonitinho na frente. Não, não é o contrário, com as senhorinhas. Essas que me ajudavam a fazer o programa, que é legal, que eu amo de paixão, mas amo, eu acabava o programa, ia conversar com elas, e conversa até hoje. Isso é que é legal, porque elas me davam a vitamina para trabalhar, para fazer o programa, me davam a vitamina, entendeu? Elas me davam a energia, e pá, e dançava com elas. Tinha feedback delas? Muito. Do que elas gostavam mais e tal? Muito. Isso eu aprendi, eu não vi, mas me ouvi dizer que o Silvio Santos fazia muito isso, que conversava com o auditório, antes de começar o programa, ele se aquecia. Eu já fui de auditório, e é impressionante o que ele faz. É isso aí, né? É, ele entra, e a gente já fica sabendo, é porque eu fui, um amigo meu, ele trabalhava numa agência que atendia um patrocinador, então ele conseguia colocar gente lá, sabe? Mas eu não quero ir de convidada, não, eu não quero, tipo, glamour, eu quero viver a experiência. E é maravilhoso, você chega, aí faz fila da maquiagem, eles maquiam todas as minas, passam um pozinho na cara, todo mundo, aí entra, aí eles ensinam as vogais que você pode falar, que você pode falar, são as três vogais que você pode falar, não pode falar, ah não, e o, você pode vaiar, pode vaiar, é isso, você não pode gritar, viva, eba, do caralho, não, não pode, são as vogais. Vamos voltar naquilo que eu falei com o Chico quando ele falou, até o improviso tem que ser programado. Tem que ser programado, então você pode se manifestar, mas é isso, ficou triste, é, é isso, é o máximo que você vai fazer. E aí eles avisam, o Silvio Santos vai entrar, e ele vai, e ele conversa, aí ele vem, conta umas piadas, sente a plateia, porque ele conta na piada, ele já sente, né, tipo, ah, riram dessa, dessa piada boba que eu contei, já sei que que eu preciso, o tanto que eu vou ter lá depois, e você percebe, cara, no olhar dele, ele já vai olhando, rola uma risada aqui, ele já, opa, aquela, aquela ali tá entregue ao programa, aí você vê que na hora que tá rolando o programa, ele chama ela, ele chama aquela, sabe? Isso chama-se, muito foda. Isso chama-se experiência. Talento, ele tem pra dar e vender, aí é experiência. O Silvio Santos hoje, ele tá jogando com a experiência, né, é que nem um jogador que já passou dos 30, ele tá jogando com a experiência. Entendeu? O cara toca ali, vai receber ali, dá aquele showzinho dele. Já sabe o que vem, né? Sabe o que vem. ó aN aN LED AN 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 Tchau, tchau.